Gente, é muito barato, olha Uma latona dessa aqui de salsicha Essa aqui é salsicha de frango Tá falando que é de segunda qualidade Mas é muito barato, gente R$2,50 R$2,50, 900 gramas É muito barato Gente, aqui as diferentes salsichas Pra sal, ó R$3,50 um pacote desse É barato, gente São diferentes tipos de salsicha, entendeu? Olha Fala que é tudo de segunda qualidade Esses aqui, né? Aqui é um pacote desse, gente Um pacote desse aqui Não, um pacote desse aqui grande Um euro É muito barato Olha aqui, gente São as coisas Ó, o pacote de batata frita, ó 700 gramas de batata frita R$2,30 É muito barato, gente Ó, isso aqui é o filé de Filé de peito de frango Uma caixa Uma caixa Com 3 quilos Salsicha de porco Deixa eu ver Quanto custa isso Gente, um euro Um euro É muito barato Isso aqui por um euro É muito barato Então, agora nós vamos comprar Umas coisinhas aqui Pra levar pra casa Sabe? Ó, isso aqui é coisa pra Salsicha pra Pra cachorro quente, ó R$2,50 Ó, essa aqui é da marca Do cálculo 3 euros Ó, essas aqui, ó Pequenininha R$1,80 Eu dei em conta Então, nós vamos comprar Umas coisinhas aqui Pra poder Pra poder Colocá-la no nosso estoque A gente gosta de ter isso aqui Gente, R$2,80 Olha aqui, gente R$2,80 Esse vidro enorme De salsicha Não tem muita coisa Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui Pra poder Coisar o nosso estoque lá Por exemplo, aqui, gente São as As salsichas pra assar, ó Entendeu? Por exemplo, um pacotinho Desse aqui, ó Que tem Cinco Salsichas dentro 400 gramas Por R$2,80 É muito barato Isso aqui é porque você vai fazer uma festa Por exemplo, né? Olha, tá falando que tem Vinte e oito salsichas dentro Por R$18,00 Gente, esses aqui, ó É o mesmo que tem No Mercado Ard Tá falando que tá R$2,50 Depois eu vou descobrir Quanto que tá custando Um vidro desse Lá no Ard Gente, aqui é aquela Aquela carninha de frango Tipo um bife de frango Só pra botar pra esquentar Ou pra fritar Um quilo É Três quilos Três quilos Dezessete euros Esse aqui é A coxinha E a asinha Pra fazer fritinho Sabe? Três quilos Doze e cinquenta Ó, aqui por exemplo Uma caixa de coxa sobre coxa Não Não Coxa sobre coxa não Só de coxa, gente Uma caixa só de coxa de frango De três quilos Treze euros Congelada A gente já comprou esse aqui É bom, viu? Um euro, gente Então é isso, gente Compramos várias coisinhas Esse aqui é um lugar assim Que não tá sempre aberto Era todo dia aberto Menor dizendo E É Só que é das oito da manhã Até o meio dia Né? Então pra quem quiser comprar aqui Tem que vir de manhã sim Então vocês fiquem ali E daqui a pouco Quando eu chegar lá em casa Eu mostro pra vocês Quanto que a gente gastou Nesses produtos Pra gente poder Abastecer O nosso estoque Então é isso Agora o Marco Foi lá levar A cestinha Devolver E Fizemos a festa, gente Fizemos a festa É Não é como é longe A gente mora Longe daqui Mas no caso Pra gente Compensa ainda Mesmo que seja mais longe Porque O Marco Tem o carro da firma Então a gente não precisa apagar Combustivo e nada Então Fica bem Oi gente Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Rotinando com o Papeta Gente No vídeo de hoje Vocês viram aí Que eu fui no mercado No mercado muito especial De coisas baratas De carnes E embutidos E assim por diante Então no vídeo de hoje Eu vou compartilhar Com vocês As compras Que eu fiz Pra poder Repor O nosso estoque De carnes Embutidos E assim por diante Então pra você que gosta Desse tipo de vídeo De estoque De comprinha Já meta o dedo No joinha Agora no começo do vídeo Pra você não correr o risco De assistir o vídeo todo E não deixar meu joinha Então eu vou parar De produzar Vocês devem estar Muito curiosos Pra saber O que foi Que eu comprei Então Vamos parar de conversa Deve vir Quando a gente acabou De chegar em casa Vou mostrar rapidinho As coisas que nós compramos No quesito Coisa de congelador Mostro pra vocês E depois nós vamos lá embaixo Lá na minha dispensa Pra eu mostrar O restante das coisas Que nós compramos Tá bom? Um adendo Que eu quero dizer pra vocês É que esse mercado Dá uns 60 quilômetros Mais ou menos Da aqui da minha casa Então assim Não é um mercado Que a gente vai Com bastante frequência É... Tem muitas coisas Que eu não lembro Do preço agora Porque a notinha Não aparece o nome Do produto Só aparece o preço Do produto Então eu vou deixar aqui Conforme aos produtos Que eu não souber Que eu não souber O preço Eu vou escrevendo Pra vocês aqui Na hora da edição Pra vocês saberem Quanto que custou Cada produto desse Tá? Nós compramos Gente Bacon A gente gosta muito De bacon Aqui em casa Porque temos nos finais de semana Dia de férias E assim por diante A gente faz um cafezinho Mais reforçado E o marido Adora bacon E essa marca aqui Gente É uma marca Mais carinha E vocês sabem Quanto nós pagamos Nós compramos aqui 7 pacotes De bacon Cada pacote Desse Tem 100 gramas E nós pagamos 70 centavos Por cada Pacote Desse De bacon No mercado A gente vai fazer O mercado Em preço normal É tudo muito bem Mas caro Passa de 1 euro Passa de 1 euro Mas nós pagamos 70 centavos Por cada Embalagem dessa Então a gente Coloca aqui pra congelar Porque a gente vai comer tudo Uma vez A gente coloca pra congelar E nós vamos tirando Conforme a necessidade Outra coisa Que nós compramos Gente Lembrando Que eu queria comentar Eu comentei Acho que Na parte anterior do vídeo Que lá nesse lugar E todos os produtos Que estão lá Falar que são produtos De segunda qualidade Não sei ao certo Por que Alguns produtos Depois eu vou Conforme eu for Mostrando pra vocês Eu vou dizer o porquê Que eles consideram De segunda qualidade Mas nós já compramos Essas coisas E é muito gostoso Gente Não tem nada demais Acho que é porque Tem uma coisinha Uma coisinha quebrada aqui Outra coisinha assim Mas sabe como é A qualidade Gostoso A gente já comprou Então aprovado Então nós compramos aqui 3 quilos O macacinho 3 quilos De filézinho De frango Vou mostrar pra vocês Como é que ele vem É esse aqui gente Ó Empanado Sabe aquele empanado Maravilhoso do Brasil Pois é Daí ele vem assim Dentro dessa caixa E daí vem esse saquinho Aqui ó Então aqui dentro Tem 3 quilos É uma delícia Ou você pode botar Pra fritar Né Ou Aqui no Como é o caso Aqui na minha casa Eu coloco pra assar No forno Delicioso Suculento E vale Muito a pena Nós compramos aqui Uma outra caixa Aqui tá falando Que tem 3 quilos De nuggets Peraí que eu tô Abrindo a caixa E vou mostrar pra vocês Tá Olha Nuggets Igual a gente Do McDonald's Do Burger King Ó 3 quilos Gente Tem aqui dentro Aqui em casa É tudo assado Olha Olhando assim Gente É tudo Olha Não tem nada Quebrado Nada Tudo Tudo bonitinho Tudo embaladinho Assim Pacotes Menores Então Nós pagamos Nós compramos Uma caixa dessa Com 3 quilos Com 3 quilos Se vocês A nível de curiosidade Quiserem saber Quanto que custa Isso em reais Vocês calculem aí É Vocês façam aí A conversão Em real Eu tô mostrando O valor em euro Porque a gente recebe E vive em euro Então é esse valor Que eu tô falando Pra vocês aqui De queiras Tá Outra coisa Que nós compramos Foi Essa caixa aqui De 3 quilos De Schinkenwins Vou mostrar pra vocês Aqui ó Schinkenwins Gente Essa aqui ó É o frango Pra fazer tipo Frango da pofarinha É tipo nosso frango da pofarinha E daí no caso Ele tem Coxas E asas Coxinhas E asinhas Pra gente fazer Frito Ou aqui no meu caso Assado É uma delícia Isso aqui Muito gostoso Então essa caixa Que tem 3 quilos Vem aqui Né Em pacotes Separados Em pacotes Nós compramos também Que agora Graças a Deus A primavera tá chegando Dá que um dia Começa o período De fazer churrasquinhos E churrasco E assim por diante E como toda casa Todo bom alemão Adora Uma salsicha Assada Então nós aproveitamos E compramos Isso aqui ó Olha o tanto de salsicha Gente Tem 2 quilos De salsicha Ou seja Tem 28 salsichas Dessa Mas agora Eu vou separar elas Em porções menores Pra poder botar Pra congelar Né Claro que eu não vou Congelar ela desse tamanho E aqui gente Fresca viu É fresca Não é congelada É fresca Nós compramos também 3 quilos De condomble Ele é como se fosse Um empanado E daí aqui dentro Do empanado É com peito de frango E daí aqui dentro Desse empanado Tem presunto E queijo É uma delícia Gente É uma delícia A gente gosta muito Né Também eu passo ele assado Então nós compramos Essa caixa que eu dobrei Aqui de 3 quilos Pelo valor Que tá aparecendo Aqui na tela De vocês Tá Então a coisa Que nós compramos Foi essa caixa aqui Com 3 quilos De É Como é que chama? Ó A carninha de frango Ela é picadinha Essa aqui Já vem temperadinha Com guiros Guiros é como se fosse O tempero Teria aquelas Carninhas temperadas Com tempero Pra fazer comida grega Assim por diante Ela é toda temperadinha Né Mas dá pra fazer estrogonofe Dá pra fazer É Dá pra fazer estrogonofe Dá pra fazer várias coisas Com isso Tá Fazer com arrozinho Com uma carninha e molho Então ó Daí ela vem com duas É Duas sacolinhas Dois sacos De um quilo e meio De frango temperadinho E picadinho Maravilhosa Agora vocês esperem ali Que eu vou levar tudo isso Rapidinho Lá no meu freezer E já volto Pra gente continuar Pra eu continuar Mostrando pra vocês Quais foram os outros Itens Que nós compramos Gente Vocês vão falar assim Valera Mas compensa Vocês pegarem E fazer essa viagem E o combustível Gente Pra gente compensa Sabe por quê? Porque meu marido tem um carro da firma E que ele não precisa A gente não precisa pagar combustível Em nada Qualquer coisa que acontecer com o carro Leva lá pra oficina O tanque esvaziou Para no tanque Enche o carro Enche o tanque Então é tudo Como diz o outro É tudo 0800 É a segunda vez Que nós estamos indo Nesse mercado Então foi por isso Que vocês vão ver aí Que a gente comprou Depois eu vou mostrar As outras coisas Que nós compramos Vocês vão ver Muita coisa Por quê? Porque a gente não sabe Quanto que a gente vai botar lá Entendeu? Então a gente compra Deixa guardadinho lá É uma coisa Que tem uma validade longa Que não estraga muito Então compensa Né? Compensa pelo preço E compensa também Pela durabilidade Das mercadorias Mas vocês esperem aí Que eu vou levar Lá no freezer E já volto Pra eu continuar Mostrando as coisas Que nós compramos Tá? Bom gente Voltamos Agora estou eu Aqui na minha dispensa Aqui É o lugar Onde eu guardo O meu estoque De alimentos Já tem até um vídeo Onde eu mostro Detalhadamente Como que é esse espaço Quais são as coisas Que eu tenho guardadas Aqui Armazenadas E assim por diante Se você ainda Não assistiu esse vídeo Vou deixar lá no finalzinho No final do vídeo Eu vou deixar ele Linkado lá Então vocês podem clicar lá Pra ver detalhadamente Quais são as coisas Que eu tenho Guardadas Aqui nesse lugar Eu espero Estou aqui embaixo Aqui embaixo É no subterrâneo da casa Pra quem ainda não sabe Espero muito Que a luminosidade Esteja razoável Tá bom? Esses sacos Que vocês estão vendo aqui Atrás pendurados São os sacos De garrafas Que eu tenho que levar Pra poder Trocar por dinheirinho Então tá ali E eu tenho que Que levar lá Mas tá bom Vamos focar E agora O que eu vou mostrar Pra vocês São as coisas Que eu comprei Porque como a casa De bom alemão Tem que ter Na casa do bom alemão O povo que gosta De comer salsicha Então Vamos aproveitando Essa nossa saída No mercado E compramos Salsichas Diferentes salsichas Em vidro Que eu vou mostrar Pra vocês Ó Então nós compramos Assim ó Essas salsichas Assim ó Essa aqui Tem seis salsichas Esse aqui É o Bocpost Então nós compramos Essas salsichas Gente eu não lembro Ao certo Vou colocar o preço aqui Mas é muito 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 baratinho E daí eu falei Marco mas o que Que tem aqui Nessa salsicha Porque que ela é considerada De segunda De segunda qualidade O Marco fala Mas o que eu tinha reparado Nela É que elas estão Algumas estão Aqui ó Não dá pra vocês ver Algumas dessas salsichas Estão estouradas Então o Marco fala Assim que na hora Porque ela é assim Essa salsicha aqui Geralmente você cozinha Você esquenta ela Você bota a água Você pega Essa salsicha Com água e tudo Bota dentro de uma panela Bota um pouquinho mais de água E coloca Pra esquentar É assim que a gente É assim que a gente Consome Essa salsicha Dá pra comer assim Fria dá Né Mas gostosa Dela é quentinha E daí você coloca Pra esquentar Se você Se a água estiver Muito quente E ela cozinha Muito A salsicha estoura Ela abre Então a gente vê Que aqui dentro do vidro Tem algumas Uma ou outra Que estão estouradas Então o Marco falou Que é esse Que é o defeito Né Como ela Na hora do preparo É Eu preparo O procedimento Ocorreu de uma maneira Muito quente Onde os ingredientes Estavam muito quentes Então elas estouraram Então é por conta disso Que elas Elas são consideradas De segunda qualidade E elas estão Bem Mais baratas Gente eu nem sei Quanto que custa Um vidro desse Mas com certeza Um vidro desse No mercado Por mais barato que seja Qualquer marca que seja A gente não encontra Por Sei lá 4 euros 5 euros 5 euros Eu acho E por esse preço Aqui a gente não encontra Então Nós compramos Deixa eu ver Quantos que nós compramos Então Dessa Dessa salsicha aqui Nós compramos 10 vidros Vou colocar elas Aqui no lugar E é isso Gente A gente encontra A coisa barata A gente compra E coloca aqui E isso aqui Vai durar Muito Tempo Né Como a gente Não vai lá Nesse lugar Toda semana Ou todo mês Então a gente tinha Que aproveitar A viagem E assim Nós fizemos Deixa eu botar aqui Pronto Gente Agora a outra Coisa que a gente comprou Foi também Dentro dessa pegada Nós compramos Essa salsicha Essa aqui São salsichas De frango Essas que eu mostrei As outras que eu mostrei Pra vocês Essas são salsichas De porco E essas são salsichas De frango Que a gente usa Pra fazer cachorro quente Por exemplo Ou então Quando a gente faz Uma sopa De legumes Uma sopa de batata A gente corta E bota dentro Pra comer ela Assim com Como é que diz o outro Pra comer ela Com falada de batata Salada de maionese Que é salada de batata Aqui Que é uma comida Típica alemã Então a gente faz Salada de batata E esquenta Essa salsicha E a gente come É muito versátil Eu uso às vezes Pra fazer Um estrogonofezinho De salsicha E assim por diante E eu paguei Por cada vidro Desse Um euro Um euro Ó Tá escrito aqui Seis unidades Segunda Segunda qualidade Né E pelo mesmo A questão Ó Daí aqui Você vê Uma tá quebrada Aqui na ponta Sabe É assim Pequenos defeitozinhos Mas a gente já comprou Dessa salsicha É muito gostosa O sabor Igualzinho Da número um É só a questão Que não tá mais Tão Imperfeito estado Porque ela tá quebrada Porque ela tá quebrada Mas dessa aqui Nós compramos Sabe quanto o marido Surtou Deixa eu mostrar pra vocês Ó Aqui Vocês tão vendo Ó Ela tá rachada Mas é por causa Da questão Né Que eu falei Então umas tão quebrada Por exemplo Aqui tem umas Quebradinha na pontinha Essa rachada aqui E ela custava Um Ela tava custando Ó Dá pra ver aqui Ó Ela custava Um euro E cinquenta e cinco Cada uma E sabe por quanto Que nós compramos Agora mais reduzido ainda Nós pagamos Um euro Ou seja Cada vidro De salsicha Dessa aqui Nós pagamos Um euro E nós compramos Vinte Vinte vidros desse De salsicha Então eu tô bem satisfeita Com essas Nossas compras Então é isso Gente Essas foram as minhas compras Pra eu poder Repor aqui No meu estoque Gente Com certeza Essas salsichas Vão durar Muito tempo Né Porque a gente não é Nós não somos aquela família Que come salsicha sempre Mas como a gente tinha que aproveitar Né A gente tinha que aproveitar A nossa saída até lá A gente comprou E daí eu vou botar aqui Pra vocês O valor Que eu não me lembro agora Eu esqueci Eu esqueci a Nota fiscal lá em cima Mas depois eu vou escrever aqui Em algum lugar Quanto que eu paguei Nessa compra Tudo Gente Lembrando Eu não sei de onde Vocês estão me assistindo Eu moro aqui na Alemanha E tudo aqui na Alemanha Que é Vai pro lado De carne Linguiças Embutidos E assim por diante Tá muito 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 cara Então a gente teve que aproveitar Essa oportunidade De a gente poder ir lá Pra comprar Todas Essas coisas Que vão durar Né Por muito tempo Lembrando pra quem não me conhece A gente é uma família de quatro pessoas E eu acho que por exemplo Essas outras coisas Vai ser muito Vai durar bastante tempo Né E assim por diante A proposta desse vídeo Era compartilhar com vocês As nossas comprinhas Onde a gente ia repor Ao quesito Carnes E assim por diante Coisa de congelador Que vocês já viram aí Então eu espero muito Muito, muito Que vocês tenham gostado Me contem aqui Me contem aqui Nos comentários O que vocês acharam Do vídeo O que vocês acharam Do valor Das coisas Né Eu acho que assim Por exemplo Essa questão da salsicha Essas coisas Acho que é mais difícil No Brasil Que a gente não tem Pelo menos na minha época Do Brasil Não tinha tanta variedade Assim Mas me conta O que vocês acharam Do valor Sem converter Contando como dinheiros Se vocês acham Que vocês comprariam aí Se vocês conseguiriam Comprar Essas coisas Pelo menos Pelo valor Parecido Eu quero saber Muito, muito, muito Opinião de vocês Se vocês chegaram Até aqui Ainda não são inscritos No canal Caíram de paraquedas Foi uma sugestão Do Youtube E vocês ainda não me conhecem Eu sou a Vapetas Sinta-se convidados A se inscrever Aqui no canal É muito fácil Não custa nada É só clicar aqui Nesse botãozinho vermelho Se inscrever Você vem fazer parte Da nossa rede de amigos Quando você se inscrever Aciona o sininho Das notificações Compartilha esse vídeo Com aquela pessoa Que você acha Que vai gostar Desse conteúdo Ah E não esqueçam Do joinha Tá Porque o joinha É muito importante Para a divulgação Do vídeo E do canal Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá Então vou correr ali Vou correr seguir a vida Que tem um tanto de coisa Para fazer ainda Ó Vou deixar um beijo Muito grande A cada um de vocês Que assistiu esse vídeo Até o final E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau